Senhor, vamos chegar no céu de luz, face a face direto o céu. Senhor, Senhor, quem te dá, sobre nós, conforre, quem te dá, quem te dá. Senhor, quem te dá, sobre nós, conforre, quem te dá, 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 sobre nós, conforre, quem te dá, sobre nós, conforre, quem te dá, definition, Eu te aceito Reina Sobre nós Com poder Reina Reina Sobre nós Com poder Reina 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 Sobre nós Com poder A Taxa O As Com poder Enbre Amém.